Nunca mais o mundo vai ouvir a voz O povo que aqui dá glória a Deus Nunca mais os cantos de aleluia ouvirão Pois vamos cantar-la em sião Aleluia! Nunca mais tristeza e solidão Morte, dor, angústia e lamentação Tudo isso eu nunca mais vou ver e nem sentir Quando o braço e aro enfim partir Aleluia! Morte, dor, angústia e lamentação Aleluia! Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei te conhecer E em suas mãos ver aqueles sinais da cruz Aleluia! Quero ouvir de perto e dizer Vinde a mim benditos de meu Pai Sonho com as luas de Jerusalém As praças e os muros de cristais O trono do Senhor eu pela fé já posso ver E dele o rio da vida correr E dele o rio da vida correr Fico imaginando como deve ser Aleluia! Aleluia! Sonho do amado Salvador Quando os meus olhos Nos seus olhos contem do ar De felicidade eu vou chorar Aleluia! Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei te conhecer E em suas mãos ver os sinais Quero ouvir de perto ele dizer Vinde a mim benditos de meu Pai Aleluia! Aleluia!